Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a ferramenta de definição de estoque mínimo. Seria no estoque Home primeira moeda referente aos produtos. Aqui nós vamos selecionar qual seria o produto em que desejamos incluir o estoque mínimo e vir aqui nesta última moeda com a lupa. Nessa tela vai aparecer uma lista com todos os setores do estoque que já foram inicializados neste produto, tendo atualmente quantidade neles ou não. Para definir o estoque mínimo nós selecionamos qual seria o setor e vamos aqui nesta última moeda. Lembrando que vocês sempre podem manter o mouse em cima da moeda e vai aparecer uma breve descrição da funcionalidade dela. Vamos incluir uma quantidade superior ao estoque atual para que vocês possam ver como ficaria. Como vocês podem ver a linha já ficou em vermelho para sinalizar que esse produto nesse setor está com uma quantidade inferior ao que foi definido como mínimo. A funcionalidade dessa ferramenta seria para que vocês possam ter o controle de todos os produtos que estão com quantidades abaixo do que foi definido como mínimo em cada setor e possam realizar a compra de novos produtos ou a transferência entre setores para ajustar as quantidades em todos eles. Por fim, nesta última moeda, vocês podem visualizar todos os produtos que estão atualmente com o estoque mínimo e o setor em que se encontra. Espero ter ajudado e até a próxima! Tchau, tchau!